e é iniciando mais um projeto e eu vou deixar para vocês aí embaixo nos comentários na descrição eu vou deixar o material é utilizado para vocês se orientarem eu vou fazer o seguinte vou começar para fazer esse centro aqui tá primeiro esse centro eu vou fazer com 6 correntes vou dar um nó inicial e 6 correntinhas vou fechar na primeira corrente e aqui dentro dessa corrente eu vou fazer olha dentro dessa argola eu vou fazer 24 pontos altos vou começar aqui com duas correntes para dar a altura do ponto alto e farei então no total de 24 farei mais de vinte e três eu farei os 24 pontos aqui no total e volto aqui para mostrar para vocês eu fiz então os 24 pontos altos venho naquelas duas correntinhas iniciais venho na segunda correntinha faço um ponto baixíssimo para fechar o círculo faço mais uma correntinha e puxo corto a linha deixo um pedaço de linha suficiente para fazer o acabamento depois no final então aqui eu fiquei com um círculo com 24 pontos altos pego aqui a o resto o pedacinho de linha aonde eu fiz as correntinhas dou uma puxadinha para ver se fecho mais um pouquinho fechei também faço depois aqui o acabamento nessa linha agora eu vou usar a linha azul escura para fazer esse contorno aqui olha como eu vou fazer esse contorno esse contorno eu vou fazer 24 sobre os 24 pontos altos eu vou fazer assim olha coloca a agulha e puxo a linha dou uma cruzada aqui assim se você quiser fazer o nozinho inicial e começar faça eu tô fazendo assim porque prende bem prende bem tá vendo e não fica aquele bolo do nó aqui inicial subo uma correntinha que é a altura do ponto baixo baixo faço um ponto baixo aqui bem aí eu dou uma correntinha e vou para o próximo ponto alto olha faço outro ponto baixo uma correntinha então é o próximo um vou escondendo a linha aqui olha para ajudar no acabamento um ponto baixo uma correntinha no próximo um ponto baixo e uma correntinha e assim por diante tá vou fazer aqui um ponto baixo uma correntinha em torno de todos os pontos altos em cima de todos os pontos altos que vai ter um total no final de 24 pontos altos em cima aqui no círculo tá aproveito vou escondendo também esse branco olha quer me ajuda a não ter que fazer outro acabamento então eu vou continuar aqui e volto para mostrar para vocês então aqui no final tá vendo fiz no último ponto baixo vou dar a correntinha de separação e faço aqui dentro no primeiro que eu fiz um ponto baixíssimo e faço uma corrente para fechar todas as linhas que estou usando aqui elas têm a o tex 295 ou 300 mesmo que ela sendo fina eu como a linha cleia que é 150 mais ou menos eu junto duas e ela fica próxima do 300 quer dizer todas ficam próximas do tamanho agora eu vou usar esse tom de azul que é embaixo tem a numeração para vocês caso vocês queiram seguir mesmo exemplo que eu fiz vou fazer então esta carreira aqui olha correto então nesta carreira eu vou fazer o seguinte em cima de cada é eu não aqui na eu fiz o ponto baixo uma correntinha não é isso então aqui nessa nesse meio nessa correntinha eu vou pegar a linha olha vou peraí deixa eu acertar aqui para ela não ficar pequena aqui atrás para depois fazer o acabamento vou cruzar assim que é para poder eu iniciar fazendo nós diretamente aqui tá apertei depois se faz o acabamento aqui atrás e vou subir três carreiras três é três correntes dou duas laçadas venho no próximo e faço um ponto alto duplo e fechando com esse primeiro aqui então na verdade só que está simbolizando dois pontos altos duplos fechados juntos aí eu faço faço é deixa eu ver quantas correntinhas um dois três quatro cinco faço cinco correntinhas olha um dois três quatro cinco dou duas laçadas na agulha venho para o próximo olha tá vendo aqui o próximo espacinho aqui faço novamente um ponto alto duplo sem terminar dou duas laçadas venho para o outro espaço tá vendo faço outro ponto alto duplo e aí termino fecho o ponto alto duplo com o primeiro que eu fiz faço cinco correntinhas faço cinco correntinhas duas laçadas venho para o próximo espaço faço um ponto alto duplo sem terminar segura as duas laçadas aqui na agulha dou outra vez duas voltas na agulha venho para o próximo já escondendo essa linha azul aqui embaixo tá vendo faço o ponto alto duplo aí sim termina o ponto alto duplo então olha vai ficando assim bloquinhos de dois juntos outra vez cinco correntinhas passo para o próximo faço o primeiro ponto alto duplo sem fechar totalmente duas voltinhas na agulha e outra vez no próximo eu faço o ponto alto duplo e agora fechando tudo então eu vou fazer é esses bloquinhos em torno da desse círculo tá vou terminar aqui e eu vou mostrar para vocês como ficou então gente eu cheguei aqui no final e vim mostrar para vocês que ficção doze bloquinhos desse de dois pontos altos fechados juntos doze no décimo segundo eu fiz as cinco correntinhas e venho aqui olha no meio onde tem onde eu fiz a união entre a a a primeira as três correntinhas e o ponto alto duplo que fechei junto vem aqui nesse meio e faço um ponto baixíssimo ó fechando faço uma correntinha deixo linha para o acabamento fechando então esta é esta carreira que a gente acabou de fazer agora agora eu venho para o pelo para a cor a cor amarela que esta cor amarela que esta cor amarela ela é feita da seguinte forma e nós vamos fazer e nós vamos fazer um ponto baixo aqui olha deixa eu cruzar aqui para fazer amarrar amarrei apertei bem subo a altura de um ponto baixo então fiz aqui um ponto baixo representando um ponto baixo aqui nós vamos fazer o seguinte nós vamos fazer dois pontos baixos tá vendo aqui olha no meio da de uma deixa eu botar para cá no meio da florzinha da daquela dupla que a gente fez de ponto alto duplo a gente faz duas dois pontos baixos três correntes outra vez aqui dois pontos baixos depois nós vamos fazer é três correntes venho aqui outra vez e faço dois pontos baixos dois pontos baixos três correntes outra vez aqui dentro dois pontos baixos olha então a gente já pode concluir que porque no meio da da das duas da pétala né que vamos dizer assim no meio desses dois pontos altos fechados juntos a gente faz duas dois pontos baixos três correntes dois pontos baixos quando eu pulo para o outro espaço faço mais três correntes aí faço três dois pontos baixos três correntes dois pontos baixos aí passando para o outro espaço faço mais três correntes e aí vem dois pontos baixos três correntes dois pontos baixos e assim por toda a volta então não se esqueça são no meio das duas pétalas três correntes e também de uma pétala para a outra também três correntes tá bom então eu vou adiantar aqui tudo e volto no finalzinho bom aqui olha eu cheguei ao final vejam que você vai ter que ficar com vinte e quatro argolinhas de três correntes olha no total vinte e quatro tá confira aí se tá tudo certinho e aqui chegando no final eu fiz as três correntinhas e faço ponto baixíssimo aqui para fechar a carreira faço uma corrente e deixo linha para fazer o acabamento agora nós vamos para esse tom de verde aqui se você não quiser colocar esse tom de verde você pode repetir esse tom de azul aqui olha repetindo no lugar desse verde você pode repetir esse tom de azul eu achei interessante esse verdinho aqui e vou colocá-lo então vamos fazer da seguinte forma olha sobre a essa essa pétala junta nós vamos fazer fazer quatro pontos altos e entre as pétalas nós vamos fazer um ponto alto duplo tá quatro pontos altos duplos e entre as pétalas um ponto alto duplo então toda a carreira será assim então vamos começar aqui por um ponto para mostrar vocês da mesma forma estou iniciando assim desse jeito porque acho que aquele nozinho inicial ele fica ruim para ficar um bolo eu acho mais interessante assim então estou fazendo aqui três quatro quatro correntes para dar altura de um ponto alto duplo e aqui eu tô fazendo mais o segundo ponto alto duplo o terceiro ponto alto duplo acertar a linha aqui a gente dobra a linha mas a linha fina ela embola muito mas se você tiver usando só uma ane por exemplo é uma só três quatro aí aqui no meio eu coloco um ponto alto duplo sem sem fazer laçada nenhuma entre os quatro pontos altos e o ponto alto duplo e também do ponto alto duplo sozinho para os quatro pontos altos duplos então olha agora eu vou fazer os quatro agora eu vou fazer os quatro então fiz quatro pontos altos duplos sem dar nenhuma corrente de espaço fiz um ponto alto duplo aqui nesse meio entre as duas pétalas e agora em cima dos dois pontos altos duplos ter fechado juntos quatro pontos altos duplos então vamos lá 1 1 2 2 3 3 4 4 pontos altos duplos sem fazer corrente nenhuma de separação de espaço passo então faça duas duas laçadas vou para o meio das duas pétalas e faço um ponto alto duplo então vai ser assim então vai ser desse jeito 4 pontos altos duplo sobre a pétala 1 ponto alto duplo no meio 4 sobre a pétala 1 no meio eu vou adiantar aqui e já volto bem cheguei aqui no finalzinho olha vou fazer então vou subir naquelas correntinhas que eu fiz simbolizando ponto alto duplo na última correntinha eu vou fazer um ponto baixíssimo e faço uma correntinha para terminar a carreira fechei a carreira então a gente pode observar que aqui ficou da seguinte forma aqui nós ficamos com 12 bloquinhos de 4 pontos altos duplos mais 12 bloco mais 12 ponto alto duplo então ficaram no total de 24 12 mais 12 tá intercalados agora nós vamos pegar a linha azul escura e vamos entrar aqui em qualquer lugar desse de espaço vou dar um nozinho vou trançar aqui olha a linha por debaixo vai ficar presa aqui mesmo subo uma altura de um ponto baixo faço um ponto baixo aqui então um ponto baixo no espaço uma corrente vou escondendo aqui a linha por trás olha para ajudar para ajudar no acabamento olha um ponto cada espaço desse um ponto baixo e uma corrente outro espaço um ponto baixo e uma corrente um ponto baixo uma corrente então em cada espaço um ponto baixo uma corrente ó tá vendo vai passando direto um ponto baixo uma corrente é E volto aqui pra mostrar pra vocês. Bom, aqui eu cheguei no final. Tô chegando aqui no final. E fiz a correntinha. Faço aqui um ponto baixíssimo. Uma corrente pra dar o fechamento da carreira. Corto para o acabamento depois. E agora, nós vamos para essa volta aqui, que é o branco. E o branco é só ponto baixo. Deixa eu pegar aqui o branco. É só ponto baixo. Então, eu vou pegar aqui em qualquer lugar. Olha só. No meio, onde tem aquela uma correntinha. Tá vendo? Onde eu fiz aquela entre os pontos baixos, uma correntinha. Eu vou fazer aqui a introdução. Aquele nozinho pra ficar preso aqui. Levanto uma corrente da altura do ponto alto. Ponto baixo. E faço um ponto baixo. Agora, você procura fazer bem soltinha. Pra não emborcar. Então, você vai fazer um ponto baixo em cada espaço dessa de correntinha que você botou. Olha. Faz solto pra ele não começar a emborcar. Um ponto baixo. Aqui, peraí. Fugiu. Olha. Um ponto, eu estou escondendo já a linha aqui do acabamento. Vou fazer um ponto baixo em cada espacozinho aqui. Tá escondendo a linha. Bem soltinho pra não emborcar. Não apertando o ponto. Também vou aproveitar e vou esconder essa linha aqui. E assim, eu vou a volta toda. Fazendo um ponto baixo. Bem soltinho pra ele não emborcar. Não virar, tá? Bem aqui, eu cheguei, olha, no cantinho. Tá vendo aqui? Fazendo igual. No finalzinho da carreira, faço um ponto baixíssimo. No ponto, primeiro ponto que eu fiz, baixo. E faço uma correntinha pra fechar a carreira. Aqui, nós ficamos aí, olha. Bem soltinho pra não emborcar. Tá vendo? Ficamos, então, com essa carreira aqui. Agora, nós vamos pra essa carreira amarela. Tá vendo? Que é a carreira maior que tem. Então, eu tô usando aqui meu amarelo. Vou começar da seguinte forma. Em cima desse ponto alto duplo, aqui em cima, nós vamos fazer o meio, olha, tá vendo? O meio da pétala. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar um pouco antes aqui. Duas pétalas antes, olha. Duas entradinhas antes. Tá vendo aqui? Duas entradinhas. Pra que aqui eu faça a pétala. Então, eu vou começar aqui duas entradinhas. Vou colocar a linha. Vou dar uma torcida. Vocês são fogos, tá? Aqui, o São João aqui. É muito comemorado. Dei o nó aqui pra prender a linha. E vou fazer, agora, um ponto baixíssimo. Que é aquele ponto que você usa para caminhar, olha. Passei pelo segundo, ó. E cheguei aqui naquele ponto alto que eu falei duplo, sozinho. Tá vendo aqui? Entre os quatro. Então, aqui, eu também faço um ponto baixíssimo. E subo vinte correntinhas. Opa! Vinte correntinhas. Venho no espaço. Olha. Tá vendo que eu saí daqui? Venho no espaço seguinte. Faço um outro baixíssimo. Então, fica essa argolinha aqui, olha. Que é da pétala. Então, caminho. Outra vez. Olha. Vou caminhar. Totalmente. Um. Até chegar outra vez esse em pé aqui. Esse ponto alto duplo, sozinho. Caminhei. Caminhei. Olha. Cheguei aqui, olha. Antes do ponto alto. O ponto alto tá aqui. Então, olha. Aqui eu faço um baixíssimo e subo vinte correntinhas. Volto no seguinte. Tá vendo aqui? Faço um baixíssimo. E aí, eu vou caminhar com baixíssimo até o próximo ponto alto duplo. Que é até aqui, tá? Você vai ficar com um total de doze argolas dessa aqui. Até o final, tá? Vou terminar aqui e já volto. E aí, eu vou caminhar com baixíssimo. E aí, eu vou cá.